Olá, meus amigos telespectadores, tudo bem com vocês? Começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. O melhor programa de Olho no Social é aqui no grupo de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Hoje fazendo parte da bancada aqui comigo, que é meu filho especial, César Augusto Vilela, que é portador de necessidades especiais. Fala oi pro pessoal. Banda tchau pra eles. Enquanto isso, ele vai escrevendo aí, né, César? Pode ir escrevendo aí. Prefeito de Trindade, Margem Junho, lançou o programa Trindade, a cidade que brilha nos setores conjunto Dona Iris 1 e Dona Iris 2. Prefeito Rogério Cruz e sua esposa Thelma Cruz abrem a primeira noite de shows em comemoração aos 90 anos da cidade de Goiânia. Tudo isso vocês vão acompanhar após o nosso apoio cultural. Está de Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Estar presente é o melhor presente que você pode dar no dia das crianças. e depois de sair ou não se bem, a gente vai fazer isso. E aí Música De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores, já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Social, Sociedade em Foco, o melhor programa do Estado de Goiás é aqui no De Olho no Social. Cezinha, tá tudo bem aí? Manda um tchauzinho pro pessoal. Caô, tá mal também? Fala tchau. Fala, Daiane. Mamãe. Aí, vai escrevendo aí então. Olha, Prefeito Marden Júnior lançou o programa Trindade, a Cidade que Brilha. Nos conjuntos, Dona Iris 1 e Dona Iris 2. E a nossa repórter, Érica Lohane, de Olho na Cidade Trindade, traz tudo em primeira mão. É com você, Érica. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho no programa Trindade, a Cidade que Brilha. Programa lançado pela Prefeitura de Trindade, que tem como objetivo trocar toda a iluminação da cidade por lâmpadas LED. O programa teve início no setor Dona Iris 1 e, em seguida, no conjunto Dona Iris 2. Serão investidos 20 milhões para a iluminação, melhorando a qualidade de vida da população. Estiveram presentes no evento o Prefeito de Trindade, Marden Júnior, o Deputado Estadual, Cristiano Galindo, o Secretário da Região Leste, Jonathan Reis, o Presidente da Câmara Municipal de Trindade, Pastor Zeca, e dentre outros. Acompanhe a matéria. Prefeito, qual é o principal objetivo das lâmpadas LED? Olha, nós estamos lançando aqui um dos maiores programas de iluminação pública, o maior que Trindade já viu. Serão 20 milhões de investimentos na cidade como um todo. Serão de seis a sete meses de implantação. E nós estamos iniciando aqui um programa Trindade, a Cidade que Brilha. E ela brilha agora também com as luzes de LED. Nós vamos trocar cerca de 23 mil pontos de energia, de lâmpadas. Alguns locais, se é necessário trocar os braços, também nós vamos trocar. Então serão 20 milhões de investimentos, trazendo mais conforto, mais segurança para essa comunidade, mais eficiência no serviço. E também não podemos deixar de dizer que vai trazer economia aos cofres públicos. Dessa forma, nós vamos, em torno de quatro a cinco anos, nós vamos pagar só com a economia que nós estamos tendo, colocando essa iluminação, pagar todo esse investimento feito aqui no nosso município de Trindade. E não poderia deixar também de começar aqui na região leste, com sinônimo de respeito a essa comunidade, carinho. E com certeza, todos nós temos. Várias ações estão sendo feitas, para que na prática nós tenhamos a condição de mostrar que nós estamos em uma Trindade só. Aqui é uma delas. E em breve, nas próximas semanas, terá outra novidade, e será também muito importante, marcante, referência para a região leste da cidade, com sinônimo de que a Prefeitura está aqui, de mãos dadas com essa comunidade que tanto precisa. Deputado, o senhor acredita que essas lâmpadas LEDs, elas podem impactar na vida dos moradores aqui do setor? Com certeza, a Prefeitura de Trindade, através do Prefeito Martin, está de parabéns. A gente vê em todo o Estado a necessidade de ter uma iluminação melhor. E aqui em Trindade, mais uma vez, saindo na frente, isso contando também com a Câmara de Vereadores, que aprovaram o projeto, contando com todos. É uma ação em conjunto, mas que a Prefeitura vem realizando aqui um grande trabalho, e vai dar mais qualidade de vida para as pessoas, mais segurança, e o que é essencial para nós trindadenses, que vivemos aqui uma cidade mais iluminada, uma cidade que realmente brilha. Certo, vamos falar agora com o secretário Jonathan. Secretário, é verdade que essas lâmpadas LEDs, elas são mais econômicas e iluminam melhor? Com certeza, muito mais econômicas e a durabilidade dela é muito maior. Acredito que nós vamos ficar aí coisas de até dois anos sem trocar a lâmpada. Secretário, o senhor que está cuidando aqui da região, né? Conta para a gente, vai vir mais novidades por aí? Com certeza, o Prefeito Mar de Júnior está empenhado para transformar a nossa cidade, principalmente a nossa região leste. E estamos aí resolvendo os problemas que Trindade tinha há mais de 20 anos. O Prefeito Mar determinou que resolva o quanto mais rápido possível. Como é a importância da iluminação a lâmpadas LED? Iluminação de LED, iluminação é segurança. Iluminação deixa a cidade mais clara, a cidade mais feliz. Presidente, o senhor sempre presente nas ações da Prefeitura de Trindade e hoje aqui não é diferente. Como o senhor avalia esse benefício aqui para a população? Olha, quero dizer que realmente é muito importante, né? Nós fazermos uma demonstração de que a Câmara Municipal está sempre lado a lado com o Prefeito. E hoje poder fazer aqui, nesse evento, né? Onde nós estaremos aí fazendo o lançamento da iluminação de LED em todo o município de Trindade, hoje começando aqui no Dona Iris. E isso eu vejo que é de grande gratificação, que isso é uma demonstração de valorização a todos os moradores do nosso município e em especial o pessoal aqui da região leste, sabendo que esse benefício vai estender por toda Trindade. Então eu só tenho a parabenizar o Prefeito Marden Júnior e também a toda a Câmara Municipal, que está caminhando lado a lado com o Prefeito em busca dos benefícios e melhoria para os moradores de Trindade. Sempre presente nos eventos importantes e hoje não é diferente. Como que você avalia essa ação do Prefeito Marden Júnior? Não, essa ação aqui é uma ação muito importante para a população de Trindade, porque assim, traz mais proteção para que as pessoas estejam saindo nas ruas. Então assim, é um benefício que ele permanece. E aquela história, né? A lâmpada queimou, então agora a gente acaba findando com isso com as luzes de LED. Você acredita que isso irá impactar na vida dos moradores aqui do setor? Com certeza, vai estar impactando positivamente e também a redução para o município com relação à energia e tudo mais. Você que está sempre aí andando ao lado e acompanhando o Prefeito de Trindade, o que você acha dessa ação dele aqui de hoje? Olha, primeiramente uma honra estar aqui falando com vocês aí, que acompanham de olho no social, toda a equipe de vocês. Parabéns pelo trabalho. E para mim é sempre uma honra, é uma alegria saber que a nossa cidade se destaca aí, praticamente a primeira do país em ficar toda iluminada com essa luz de LED. Para mim é uma honra dizer para todo o estado de Goiás, para esse Brasil afora, que eu sou um cidadão trindadense. E a nossa cidade iluminada é tudo o que nós precisamos. Então parabéns ao Prefeito, parabéns à Câmara Municipal, parabéns a vocês que fazem a comunicação e mostram o que é bom também. Porque o que é ruim, todo mundo está cansado de ver. Então as coisas boas, principalmente quando Deus manda a iluminação e vocês mostram esse momento tão histórico que Trindade vive. É só alegria, é só bênção na nossa vida. O senhor acredita que Trindade, a cidade que brilha, é uma boa iniciativa da Prefeitura de Trindade? Eu acho que o Prefeito Marden, com esse projeto, ele vem fortalecer a gestão dele para ficar para sempre na história. É um projeto que vai impactar a cidade durante os próximos 30 anos. E é um projeto que não traz só iluminação, é um projeto que traz segurança, que traz bem-estar, que traz aquela possibilidade das famílias poderem ficar até mais tarde na porta de casa, conversar com seu vizinho. Então assim, é uma obra marcante que vem para marcar o futuro da cidade. O senhor já tem uma previsão, uma noção dos próximos bairros que serão beneficiados? Não, o que eu posso te adiantar é que a previsão, a conclusão da troca da iluminação nos dois Donaíris é de sete dias. Então é um projeto rápido. A gente acredita que no máximo em seis meses, toda a cidade já está concluída. Aqui é o Rafael Diniz, proprietário da drogareia Diniz aqui no setor Donaíris 1. É uma obra que a gente está esperando há muito tempo. Quero parabenizar o prefeito Martin, um grande amigo meu, o Fernandinho da Habitação. É um grande colega na campanha passada, a gente trabalhou junto. Então é um projeto que toda a comunidade está esperando isso acontecer. Então só tenho a parabenizar o trabalho. Você acredita que esse benefício irá beneficiar vocês aqui? Vai ficar até menos perigoso também, né? Sim, nossa, foi uma mudança maravilhosa. E a gente que preza pelo comércio, a segurança, a gente está muito feliz. Como proprietários aqui deste comércio, como você acredita que esse benefício vai beneficiar vocês? Para a gente vai ser excelente, né? Porque a gente chega aqui já bem de madrugada, ainda às quatro horas da manhã, e já estando bem mais claro, vai ser bem melhor, a gente vai se sentir mais seguro. Gleison, e o prefeito já está aqui atendendo a população aqui do setor. Prefeito, conta para a gente, já saindo de uma inauguração e vindo para outra, como que é sentir o calor humano e ver o sorriso no rosto de cada um, né? Agradecendo por esse benefício. Olha, sem dúvida nenhuma que é o sentimento de missão, né? De servir as pessoas, buscando sempre agilidade no serviço público, quebra de burocracia, eficiência. E a iluminação pública, ela com certeza é um fator preponderante. Eu ouvi isso nas redes sociais, né? Vi que as pessoas, as maiores pessoas solicitaram lá para mim no programa, para o feito que resolve o problema, foi 60%, foi iluminação pública. E aqui está iniciando um grande projeto, né? É grandioso. Será um investimento feito com muita honestidade, com muita transparência. E com certeza, nos próximos seis meses, nós vamos ter a trindade iluminada, né? A trindade brilhando. E agora é com a iluminação mais adequada, com mais eficiência, né? E com certeza, trazendo mais segurança e qualidade de vida para o nosso povo, que é o que importa. Carmen, você estava conversando aqui com o prefeito, já estava agradecendo ele pela iluminação? Sim. E aí, o que você está achando dessa rua toda iluminada? Lindo. Você mora aqui mesmo? Sim. Agora fica bom até para brincar também, né? É. Conta para a gente como que era antes aqui e agora qual o diferencial que tem? Nossa, era muito escuro, a gente estava andando aqui na rua, era tudo escuro. Agora 100%, melhorou 100%. Ficou muito bom. A gente estava precisando disso mesmo. Como que você avalia o trabalho do prefeito Marden Jr.? Uai, muito bom, 100%, né? Do jeito que era, do jeito que ficou a iluminação, tudo que estava precisando para nós aqui. Ficou muito bom. Só agradecer. Como que você vê esse benefício aqui? Como que você recebe ele? Uai, muito bom, né? Porque as iluminadas tem que, ao mesmo tempo que está acesa, está apagada, né? Aí a gente fica mais no escuro do que no aceso, né? Eu achei muito bonito a lâmpada de LED, né? Ter colocado, né? Está de parabéns. Até aqui já com a filhinha, né? Essa aqui é a da minha vizinha ali, que está aqui segurando aqui. Pois é. Está de parabéns ao prefeito e toda a equipe dele, viu? Parabéns mesmo. E tem que mudar mais, né? Porque quanto mais claro para nós, melhor é. Porque estava muito escuro. Conta para a gente como que era antes aqui e como que está agora. Terrível, minha filha. Horror. É um escuridel. E coloca lâmpada, quebra lâmpada e a gente passava perto. Depois que o mar adentrou, Deus iluminou tudo. E ilumina. Ai, que graça. Fica até menos perigoso, né? É. E como? Agora fica mais fácil de achar o bandido. Mais econômico. É. Ixi. A polícia agora vai perder. Vai ganhar a mão para eles mesmo, né? Porque vai pegar o... Né? Fete. Deus abençoe ricamente. De olho no social. A notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns, né? A todos envolvidos aí. O prefeito da cidade de Trindade, mais de junho. Todo secretariado. Jonathan Reis, que cuida da região leste aí também. Parabéns a todos vocês aí. Olha, o programa de olho no social leva notícia para todo o estado de Goiás. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e sua esposa, Thelma Cruz, abre a primeira noite de shows, né? Em comemoração aos 90 anos da cidade de Goiânia. E a Erika Lohane, de olho no cantor Léo Magalhães, e de olho nos 90 anos da cidade de Trindade, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho na primeira noite de shows em comemoração aos 90 anos da cidade de Goiânia. O palco foi montado na Avenida Esmeralda, no setor Recanto das Minas Gerais, e recebeu o show do cantor Léo Magalhães e outros artistas locais. O prefeito de Goiânia não só marcou presença no evento, como abriu a noite de shows. A programação organizada pela Prefeitura de Goiânia para o aniversário de 90 anos da cidade inclui shows com artistas locais e de projeção nacional e se estende ao longo do mês de outubro em diferentes regiões da cidade. Acompanhe conosco os melhores momentos. Olá, Gleison Vilela, eu já estou aqui no setor Recanto das Minas Gerais, onde está acontecendo o primeiro dia em comemoração aos 90 anos de Goiânia. O público já está, todo mundo aqui, aproveitando esse dia tão importante. Vamos saber deles, sobre o que eles estão achando. Olá, boa noite, tudo bem? Qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo? Auxilente do Santo Silva. Você é aqui do setor mesmo? Eu sou do ex-eccial Gil Jordão aqui. O que você está achando aqui do show? Está gostando? Maravilhoso! Maravilhoso! Está aqui desde que horas? Está aqui desde que horas? Desde a hora que começou, desde seis e meia. Estou ansiosa pela atração especial? Com certeza! É isso aí, Gleison. O pessoal está muito animado aqui, viu? Vamos saber mais um pouquinho deles, né? Acompanhar aqui um pouquinho. Qual o seu nome completo? Larissa Caetano de Jesus. Está aqui aproveitando bastante o primeiro dia, né? Aos 90 anos de Goiânia. É sim. Estou gostando muito. Ela canta muito bem. Qual a nota que você dá? Dez. A voz dela é linda. Está aqui desde que horas? Cheguei faz pouquinho tempo, mas deu para ver ela cantando tudo. Estou ansiosa para o show principal, que é o Léo Magalhães? Estou ansiosa. Acompanha ele? Acompanho. A música que você gosta dele? Ai, agora você me quebra. São várias, né? Não tem como escolher. Eu gosto muito dele. E claro, também para parabenizar com ele. Gleison, tem até criança aqui. Amanhã já é o dia das crianças, né? Já vamos pegar a palavrinha delas aqui. Qual é o seu nome completo? Beatriz Caetano Ribeiro. E você veio com quem para curtir o show hoje? Estrita. É, essa é um pouquinho... Quem você também? Um pouquinho apenas. É porque eu acho muito legal. É... Porque vai ser um mês... A Goiânia é muito especial. Eu moro nela. Muito show. Eu gosto muito de show. Olá, Gleison Vilela. Eu estou aqui agora ao lado do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que vem realizando um lindo trabalho em prol da cidade de Goiânia. Prefeito, conta pra gente com que entusiasmo o senhor realiza a primeira noite aqui de shows em comemoração aos 90 anos de Goiânia. O entusiasmo é muito grande, é de muita felicidade poder ver o povo aqui se alegrando na região leste, aqui no Recanto das Minas Gerais, onde trouxemos uma grande atração nacional, que é o Leo Magalhães, abrindo os dias de nossos shows pelos 90 anos da cidade de Goiânia. Sinto feliz e mais feliz ainda ver a população aqui curtindo gratuitamente um show que é um show muito bacana, onde é apresentadas músicas de 20 anos de carreira do Leo Magalhães e o povo aqui presente porque é gratuito, né? Um show desse que em qualquer lugar as pessoas pagam, não é um preço tão barato, mas o Leo e a Prefeitura de Goiânia oferecem à população goianiense eventos maravilhosos como esse, shows como esse. Esse é o primeiro de muitos shows que teremos na cidade de Goiânia espalhado em todas as regiões. Hoje estamos aqui na região leste e voltaremos para a região leste, é bom, importante lembrar, voltaremos na região leste no dia 27, né? Um dia que antecede a abertura oficial do grande mutirão na região leste, que será no dia 28 às 8 horas da manhã, mas no dia 27 à noite teremos também evento aqui na região leste. Prefeito, a nossa equipe falou com várias pessoas aqui e nós gostaríamos de ir por ele, agradecer, o senhor dar essa oportunidade, como o senhor falou, de várias pessoas não terem condições para estar vendo esses shows, como até o Leonardo que vai cantar aqui, né? E nós gostaríamos de parabenizar o senhor. Obrigado, o povo merece toda a nossa atenção. Lembrando que o Leonardo vai cantar no dia 24, não, no dia 23 à noite lá na Praça da Antiga Estação. Dia 23 de outubro, Leonardo, à noite, lá a nossa atração internacional, Leonardo, lá na Praça da Estação. Fica já o nosso convite, temos Amado Batista lá na região noroeste, lá na Morada do Sol, enfim, de Paulo e Paulinho, no Rio Negro e Solimões. São vários shows que a Prefeitura de Goiânia, pelo aniversário de 90 anos da cidade de Goiânia, oferece ao público goianiense. O senhor nosso prefeito Rogério Cruz, esta festa maravilhosa! E conta pra gente, se apresentar em plena festa aqui de Goiânia, é diferente de fazer outros shows? Pra mim é uma alegria muito grande comemorar 90 anos de Goiânia, essa cidade maravilhosa que nos acolheu há mais de 15 anos, quando eu pisei aqui a primeira vez em suas terras. Adoro estar aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. O meu escritório, a gente tem um escritório aqui há mais de 15 anos, então eu me sinto um goiano também, né? Um mineiro goiano. Feliz de estar aqui hoje, comemorando 90 anos dessa cidade maravilhosa. Feliz de agradecer ao prefeito Rogério Cruz pelo convite e estar cantando para o nosso público aqui hoje, nesse bairro maravilhoso de Goiânia. Qual mensagem que você gostaria de estar deixando para todos os goianienses? Continue assim, super simples, acolhedores e maravilhosos como vocês são. E agora o que não pode faltar, né? Deixa um palinho aí de alguma música sua. Beijo, Goiânia! Parabéns! Agora, só para finalizar, deixe uma mensagem para os telespectadores do De Olho no Social que está assistindo você. Alô, meu povo do De Olho no Social! Um beijo na boca de cada um de vocês. Clayson Vileli, o secretário de Cultura já marcou presença aqui na primeira noite em comemoração aos 90 anos de Goiânia. Secretário, e aí? Está curtindo muito! Bom, uma grande festa, né? A Prefeitura está de parabéns. É um mês de muita festa, começando hoje aqui com o Léo Magalhães. Mas o importante também é a oportunidade para os artistas locais, né? E o público, você pode ver, que participa dando a oportunidade da comunidade de assistir um show bem bacana. Secretário, deixa aí uma mensagem para todos os goianienses. Bom, é dizer, para acompanhar lá no site da Prefeitura, nas mídias sociais da Prefeitura e também da Secult Goiânia, toda a programação, é uma programação extensa, né? Que vai até o último dia do mês. E todo dia nós temos atrações locais e um grande artista de renome nacional para poder fazer a festa. Clayson Vileli, o secretário de Esporte já marcou presença aqui também. Secretário, qual a importância de estar presente neste dia tão importante hoje? Mais uma vez a Prefeitura trazendo lazer, cultura para toda a comunidade. Esse mês de outubro está recheado de atrações, inclusive na parte esportiva nós vamos ter a Corrida da Meia Noite, Luta Show, vamos ter um Pedala Tour, que é fazer um passeio de barco entre a Praça do Avião e o Parque Faca Brava com sorteio de brindes. Enfim, mês de outubro está recheado para comemorar os 90 anos de Goiânia. Vocês estão dando oportunidades para vários artistas locais também, né? Exatamente, quanto a Goiânia é para isso, é para privilegiar os goianienses, as pessoas que residem em Goiânia e tem um dom. E aqui é a capital da música e certamente o mundo inteiro vai saber que aqui vai sair bons e grandes artistas. E aí, só nos preparativos aí da Caipirinha para o pessoal? Nos preparativos fazer o aniversário de Goiânia hoje, manhã, sábado, todo dia, né? Todo dia junto aí, fazendo a Caipirinha Michel Drinks, para Goiânia toda aí. Mas a Caipirinha já aproveita e curte um pouquinho o showzinho? Um pouquinho, com o filhão, trabalhando, todo mundo. Levar o dinheiro para casa, ganhar, pagar as contas. E aí, o que você está achando aí do show? Estou achando muito bom, estou gostando muito. Trabalhando e já curtindo também? Sim, curto e trabalhando. J.R.K.F. Michel. Secretário, já marcando presença nessa noite tão especial. É, uma noite especialíssima, né? Para Goiânia. Nós começamos no dia 1º, outubro rosa. Mostrando à população que Goiânia está fazendo 90 anos. E que merece a atenção do prefeito. O prefeito Rogério pediu que fizesse uma extensiva festividade durante todo o mês de outubro. Começamos dia 1º e vamos até dia 31 de outubro. Nós vamos estar fazendo shows em regiões variadas. Trouxemos aqui hoje, para o Recanto das Minas Gerais, um cantor goiano, né? É erradicado aqui em Goiás há muitos anos. Como a maioria do povo de Goiânia, muitos viagens de fora. E todos que aqui chegam não vão embora. Por isso que Goiânia tem crescido tão intensamente. E a população mais distante do centro da cidade, e às vezes com dificuldade para comprar o ingresso de 500, 600, mil reais para assistir os seus ídolos. O prefeito se preocupou em trazer alguns desses ídolos que são aqui de Goiás, que fazem sucesso e que representam a cidade goiana pelo Brasil inteiro. Como o Leonardo, como o Leão Magalhães. O Leonardo, que é goiano. O Di Paulo Paulino, que é erradicado aqui. Rio Neide Solimões, que moram aqui. Então, enfim, esses cantores todos, Amado Batista, que representam Goiás de muita forma positiva no Brasil. Eles são ídolos do Brasil. E a população daqui tem direito de vê-los com o patrocínio da Prefeitura de Goiânia. Então, estamos aqui hoje, é o primeiro. Vamos aqui tirar os defeitos que podem ter nesse show, para os outros serem melhor ainda, para a população aproveitar de uma forma muito positiva. Olá, Gleison Vilela. Eu estou aqui com a chefe de gabinete da SEDEC, Andréia, marcando presença neste evento tão importante. Conta para a gente, está aproveitando bastante a noite. É um momento emblemático. 90 anos da nossa cidade merecia ter eventos tão grandiosos, igual nós pensamos, para cada região de Goiânia. Então, nós da Secretaria SEDEC, hoje eu aqui representando o nosso secretário, Diogo Franco, que dedicamos, colocamos a nossa equipe para poder atender e celebrar essa data tão importante para a nossa cidade. Gleison Vilela e o vereador Pedro Azulão, marcando presença hoje neste importante evento. Vereador, conta para a gente, está gostando do show? Gente, primeiro comemorar o aniversário da nossa cidade, é um prazer. E um show diferenciado, que estamos trazendo aqui para o público da região leste. Um show que anima o povão. E eu vim andando no meio ali, vendo a alegria do pessoal. Isso para nós, que estamos ocupando o cargo público, dá uma satisfação imensa. Então, esse show especial, além do aniversário de Goiânia, estamos aí com o Léo aqui hoje. Cara simpático, cara bacana, cara que vai trazer uma alegria muito grande, não só para a região leste, mas para todas as pessoas que teve a oportunidade de vir nesse show. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns, viu? Muita gente ali, né? Muita gente ali no recanto das Minas Gerais, em Goiânia. Isso aí mesmo, olha. O cantor Léo Magalhães, né? Foi a atração nacional aí dos 90 anos da cidade de Goiânia. Parabéns à nossa repórter, Érica Lohane. Parabéns a todos envolvidos nesse evento, proporcionando aí um lazer para a sociedade de Goiânia. Parabéns a todos vocês. Olha, o nosso programa, ele vai ao ar dia de sábado, às 18 horas, domingo, às 19h30 e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, trazendo as melhores notícias do estado de Goiás. Olha, mandar um abraço também para os nossos telespectadores, né? Lá de Moiripotaba, que sempre está assistindo o programa de Olho no Social. O pessoal também de Senador Camedo, o pessoal lá da cidade de Linda Vista, né, César Augusto Vilela? Põe a mãozinha aqui e vai escrevendo. Lá de Linda Vista também. O pessoal também da cidade de Sancrelândia, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da cidade de Coqueral, Minas Gerais, que está sempre ligadinho aí nos programações do De Olho no Social. Falado, escrito e televisivo. Olha, o nosso programa já está chegando ao final e quero deixar aqui um abraço a todos vocês. E mês de outubro é mês das crianças. Comemora-se o mês das crianças. Então, a todas as crianças, que Deus abençoe a todos vocês. Obedeça o papai, obedeça a mamãe, para que vocês possam ter dias melhores aqui na Terra. Senhores telespectadores, crianças, jovens, muito obrigado pela sua companhia. Mandar um abraço também para o Afonso, né, lá do Monte Sinai. Só Afonso, ligadinho e de olho no social. Um abraço. Vamos terminar o programa, César Augusto. Termina o programa, dá um tchau, tchau. Faz sim lá, ó. Fala tchau, tchau. Olha lá para a televisão. Fala tchau, tchau. Fala mamãe. Papai. Tira a mão. Fala mamãe, papai. Olha lá, manda um tchauzinho para o pessoal. Manda um beijo agora. Manda. Faz. Aí, agora faz sim com a mãozinha. Olha lá, faz sim. Isso, tchau. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a sua família e a minha família também. E aí, agora faz sim com a mãozinha. E aí, agora faz sim com a mãozinha. E aí, agora faz sim com a mãozinha.